Internado em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro apresenta melhoras e recebe visita de Paulo Guedes. Mais informações com o repórter Daniel Lian. O quadro clínico do presidente da República, Jair Bolsonaro, evolui satisfatoriamente. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo Hospital Vila Nova Star, ele passou por exame de tomografia computadorizada do abdômen, que evidenciou melhora no quadro de suboclusão. O presidente aceitou bem o início da alimentação, segue em cuidados clínicos sem previsão de alta. Bolsonaro tem despachado normalmente, inclusive com reuniões virtuais, com ministros. Ele recebeu o ministro da Economia, Paulo Guedes, que fez questão de visitá-lo pessoalmente. Eles trataram de temas sobre o governo. O hospital divulgou uma nota destacando que o presidente foi submetido a um teste de covid-19 quando deu entrada. Tudo isto ocorreu após um questionamento, porque ele apareceu sem máscara nos corredores. E visitou também alguns pacientes em outros leitos. O Vila Nova Star afirma que todos os pacientes são testados, inclusive a uma ala separada, para o atendimento dos infectados pela doença. Jair Bolsonaro tem ficado a maior parte do tempo em companhia da primeira-dama Michele Bolsonaro e de seu filho Carlos. Neste sábado, ele deve ser submetido a outros exames, mas por enquanto, a equipe médica descarta a hipótese de uma intervenção cirúrgica. Agora sim, nós vamos lá para o hospital, onde está o presidente Jair Bolsonaro. O repórter Vitor Moraes já acompanha, portanto, aí as últimas informações do presidente. Bom dia, Vitor. Bom dia, Marcelo. Bom dia a você. Bom dia a todos. De acordo com o último boletim médico, o presidente Jair Bolsonaro passa bem, segue evoluindo e permanece com a conduta médica inalterada. Ele continua internado aqui no hospital Vila Nova Star, na Vila Nova Conceição, Zona Sul de São Paulo, e segue sem previsão de alta. Ontem, Marcelo, o presidente Jair Bolsonaro postou uma foto nas redes sociais em que aparece despachando aqui do hospital. Ele disse que segue fazendo o possível, que a vida não pode parar e segue despachando e trabalhando com os ministros. Bolsonaro chegou aqui na capital paulista na quarta-feira à noite para fazer exames complementares, porque ele tem uma obstrução intestinal. A cirurgia ainda não foi descartada, mesmo com o estado de saúde, mesmo com o bom estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Isso de acordo com a equipe médica. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, está aqui em São Paulo, está acompanhando de perto o tratamento do marido. Hoje, inclusive, Marcelo, teria uma motossiata, um ato em Manaus, mas foi cancelado, porque o presidente Jair Bolsonaro permanece internado aqui em São Paulo. Volto com vocês, Marcelo. Sem dúvida, Vitor. Então, nós tivemos ontem, no início da noite, o último boletim médico, como você disse, a evolução. Então, nesse momento, a equipe médica ainda indicando que não haverá uma cirurgia. E qual que é a expectativa? Ontem nós tivemos a presença do ministro Paulo Guedes, outros ministros. Há uma grande movimentação aí. Deve receber novas visitas além da família? Com certeza, Marcelo. O presidente deve receber mais visitas neste sábado. Ele segue despachando aqui do hospital. Inclusive, tem dialogado com os ministros para, inclusive, fazer com que ele continue trabalhando aqui do hospital. A cirurgia, como você disse, de acordo com a equipe médica, ainda não foi descartada, totalmente descartada. Bolsonaro aparenta estar bem. Ele segue, faz algumas caminhadas pelo hospital. Já publicou algumas fotos, inclusive, caminhando pelo hospital. Publicou umas fotos com outros pacientes aqui do hospital. O estado de saúde dele é bom, de acordo com o último boletim médico. Ele passa bem, permanece evoluindo, com a conduta médica inalterada. Por enquanto, continua internado aqui no hospital, na Zona Sul de São Paulo, sem uma previsão de alta. Marcelo.